Oi gente que é revista, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywise aqui no canal Eu sei que faz um tempinho que eu não trago Skywise com o Facecam, então eu decidi trazer pra vocês, tranquilo? Então como vocês já sabem, eu vou entrar em uma partida e eu já vou Galera, entrei aqui em uma partida e sabe qual que é o meu maior problema de trazer vídeo com o Facecam? Eu vou explicar pra vocês, bom, como voltou as aulas galera, eu só tô metendo no PC de noite, tipo das 6 às 9 da noite E aí, eu sempre tomo banho antes de gravar, e aí eu normalmente lavo o cabelo e eu não seco o cabelo E eu não gosto de gravar com o cabelo molhado, porque é feio, eu não gosto do meu cabelo molhado Meu cabelo molhado, ele parece um capacete assim ó, pra trás, sim, ele fica zoado molhado E aí eu não gosto de ficar feia nos vídeos, né, porque na verdade eu não tenho como arrumar uma coisa que você já é, né parça Mas tudo bem, tudo bem, né É que tipo assim, eu não gosto, sabe, não me sinto confortável de gravar com o bagulho zoado Então, eu simplesmente não gravo com o Facecam, certo? E cara, eu queria tanto que a MC entrar para de zoar Mas queria tanto, pronto, já matei esse bobão aqui E agora, como a gente tá bom de armadura, eu acho melhor o que? A gente acompanhar as tretas lá do meio E quando terminarem de tretar, que tiver tipo com um pouquinho a vida, a gente vai O que vocês acham? Ó, ó, os caras vão lá para o meio, ó Foi um cara para o meio Não foi tanta gente para o meio Eu vou para o meio porque não foi tanta gente Então eu vou ficar só na escolta aqui, ó Pegar isso daqui Pronto Full Dima Full Dima Stone Mas falta uma espadinha, uma espadinha, pelo amor de Deus Espadinha Tudo bem Isso daqui já tá bom, sai Sai, amigo Nossa, mano Já toma essa combada, né, amigo Já toma essa combada Mas tudo bem, já vamos pegar os itens que ficaram no chão De Dima, de preferência, né Porque, opa, você não vai matar não, amigos Não vai matar Vamos ficar na escolta aqui, galera Porque, ó, já vai aparecer e já toma fechada Já toma fechada de novo Opa Já vai tomar várias fechadas Calma aí, galera Vou subir ali Vou subir ali Porque ninguém vai ficar se escondendo de mim, não Ninguém vai se esconder de mim, não Ai, filho da mãe Caraca, eu já levei uns itens monstros aqui, hein Já levei um dano de queda monstro, né Mas tudo bem Eita, eita, eita Caraca Galera Já toma O MC Central Partiu parar de travar assim, por favor Olha isso, galera MC Central tá uó Tá uó Só que Eu tô tão acostumada com o MC Central Que eu falo Ah, vou gravar Skyward E eu entro direto na MC Central Eu não lembro dos dois servidores legais Que tem em Skyward Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu ver se sobrou mais alguém Sobrou uma pessoa, cara Uma pessoa Só agora eu tô esperto aqui Embaixo Que da outra vez Ali, 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 ali Da outra vez o moleque veio por baixo E quebrou o bloco que tava embaixo de mim, cara Ele mitou Boa, galera Já ganhei uma partida aqui Tomara que parem de travar esse bagulho Porque travada não é legal Então vamos pra próxima partida Galera, entrei aqui no mapa Luxury Luxury, Luxury Vamos ver se eu me dou bem E, cara, eu não sei porquê Mas eu tô mal com o teclado Tipo assim Eu tô... Antes eu pegava os itens do baú Mó rapidão Agora eu tô devagar Sabe por quê? Porque faz um tempinho Que eu não jogo Skyward Sério Faz um tempinho Porque Começou as aulas E tudo mais E aí eu tava Dando uma Focada Nas aulas, né Nos estudos Que vem em primeiro lugar, né, galera E o ruim é que Eu tô entrando no PC de noite E eu não tô tendo tempo pra treinar E jogar Sem ser gravando Entendeu? E aí Eu acabo ficando ruim Em alguns minigames Por exemplo Vocês viram que eu não tô ganhando Batalha das Torres Bingo Eu ganhei uma vez Tá bom, né Mas bingo não exige Muita agilidade O bingo Basicamente É basicamente sorte Caraca Tomei uma flechada Coraçãozística aqui O bingo é tipo sorte E você tem que saber Fazer o item Se você saber de cor O que você precisa E E o craft do item certinho Você ganha basicamente, né Você tem que saber jogar o bingo E eu tô Pegando umas técnicas Pra jogar o bingo Olha ali, galera A galera tá tretando Quando todo mundo se matar Eu chego E mato o último Que no caso é agora, né Deixa eu ir lá Ó Ainda foi um cara ali Tão tretando E agora eu mato o último ali Que sobrou Que vai ser de boa, né Aqui Ô Ah não Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Ai, é time, time, time Caraca, mano Esse mapa é basicamente isso, galera Se você não fizer isso Você vai pra treta logo de início Aí você morre muito easy Tá ligado Você morre muito easy, galera Mas de boa Eita Mano, eu odeio essas travadas Na miss central É muito chato Muito chato Muito chato Mas tudo bem Vou fingir que elas não existem Elas não existem Certo Só tem eu e esse amigo aqui Amigo Pega aí botinha Pega o que você quiser E vamos PVP final Porque nós ganhamos a partida Né Então Ganhar a partida É PVP final Vamos lá Vamos lá Tranquilo Jogar as coisas fora, né Porque eu nunca uso essas coisas Então de boa Aqui Tô pronto pra batalha Vamos lá, cara Você Você tá afim de batalhar comigo E tal Como que você tá Vamos Go, go, go PVP final Go, go, go PVP final Au, au, au Olha aqui Tem mais item, velho Eu não tinha nem percebido Vou pegar Então Essa calçola aqui pra mim Deixa eu só Deixar essa aqui no baú E aí Nossa, GG Peitorolas pra mim Peitor Opa, eu já tinha um peitoral aqui Não sei porque eu Aqui, ó Deixa eu dar o peitoral pra ele Pra ficar igual Vem cá, ó Pega aqui, ó Pega aqui, migs Ah, não Ele vai cantar, velho Ele vai cantar Tudo bem Vai cantar também Vai cantar também Vai conviver com um encantamento Muito fera, né É só 24? Só 24, galera Afiada Nossa Mitei Sim Sim, 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 sim Mitei, mitei, mitei Go, go, go Go, go Go, go Oi, vídeo Oi, vídeo 3 3 2 Daquela andadinha, né 1 Go, 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 go Uh, já toma Já toma, já toma Nossa, já toma essa combada da Bibi Nossa Eu voltei com tudo Eu voltei com tudo pro Sky Warzinho, hein Caraca Voltei com tudo, galera Voltei com tudo Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Vamos pra próxima partida, meu Galera Galera Entrei aqui no mapa Paris Vamos ver se eu consigo Vamos ver Vamos Oi Vamos lá Tranquilo Cara, eu tô apertando a setinha do lado Em vez de apertar o Shift Vai entender o que eu tô fazendo, né Mas Tudo bem Sou Oi Oi Tudo bom, gente? Tudo bom? Como vai a tia de vocês? A minha vai bem Eu tenho Quatro Tias Um Dois Três Quatro Isso Quatro Quatro tias Eu tenho quatro tias Vocês, tem quantas tias? Deixa aí nos comentários Tenho quatro tias de De tia mesmo Aí tia avó Tia avó Eu tenho Trinta mil Mentira, tia avó Eu tenho Umas Não sei Não sei quantas tias avós eu tenho E parou de gravar Minha facecam Porque a facecam tá zoada Por causa do cartão de memória E eu fico brava com isso Uh Filho da mãe 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 Ah Ah Que filhinho da mãe Na moral, na moral, na moral Fiquei brava agora Obrigado, hein, cara Aramastê Arigatou Galera Voltei aqui em uma partida Vamos ver se esse aqui é o ganho de boas Não morrer muito facilmente Não morrer muito facilmente Isso daí, bebê Vamos lá Ai, que raiva Tá acabando a matéria da câmera Ainda tenho que gravar dois vídeos Com esse cã Ferrou Card full Deu card full na câmera Que raiva Aham Que raiva que eu tô agora Nossa Eu tô com vontade de dar um soco nessa câmera Ah Ah Ah, tô apagando os vídeos da câmera Voltei Boa, boa Caraca, velho Que raiva Acaba o card No meio da gravação E dois Dois Tá acabando a matéria E aí ele para de gravar Tipo do nada Porque o cartão de memória Estava com problema E aí Não Lógico Por que eu ficaria triste Se eu sou uma pessoa Tão tipo de boa Com a vida Não, eu não fico brava Óbvio que não De boa Pode acontecer as coisas O tempo todo Todos os vídeos Pode acontecer De boa Tranquilo Não, dá uma raiva Sério, galera Pior coisa que eu sou youtuber É que quando tem que dar tudo certo no dia Dá tudo errado É tipo assim Se não der certo hoje Vidas em risco Zoeira Zoeira, galera Mas Ué, como eu tô em véspera de XMA Eu tenho que deixar tudo pronto os vídeos, né E aí Eu Acabo precisando que dê tudo certo Meu Deus do céu Vaza 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 Sai daqui Ah não Botinha boa Botinha fica aqui Botinha fica aqui E você vaza também Nossa Falou aí, galera, hein Falou aí, galera É, mano Vocês estão achando que é fácil ganhar na bibisoca? Não é fácil, não Não é fácil, não Os caras tão de sacanagem com a minha face Tá de brinquedo chute mi, cara Então você já toma essa espadada na cara, né Vamos lá Vamos subir aqui Vamos subir aqui de boas De boas Tomara que não tenha Rask na partida, né Que a Rask é um bicho do mal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê o cara? Cadê esse cara que eu ouvi? Eu ouvi você É aqui? Aqui, boa 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 Já vai tomar uma espadada na cara Então é isso mesmo? É isso mesmo? Caraca Mano O cara não morre Meu Deus Eu tava com armadura muito mais forte que ele Que 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 é? Ah Fique triste agora Ai Que raiva que me deu agora Jesus Galera Não sei se esse vídeo ficou grande e pequeno Não faço a mínima ideia Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, favorito Se inscreve no canal Muito importante E um beijão pra vocês E valeu Taca no botão da câmera Então tchau